Música Os cuidados com a Carol são intensos, 24 horas por dia. Até para tossir ela precisa de ajuda, já que a doença faz com que a pessoa perca a força e os movimentos. Música Ela não dá conta de se movimentar, porque ela quer virar para lá, para cá, ficar de barriga para cima. E tem que fazer o ambu nela todos os dias também, e o cofre para ajudar ela a tossir. E está sempre movimentando com ela, porque senão ela reclama de dor e não tem movimento assim nem para se coçar. A Carol tem 12 anos e é uma pré-adolescente bem vaidosa. Gosta que arrume os cabelos dela, ajeite os cachinhos. E as unhas também, sempre feitas. A atrofia muscular espinhal que ataca a menina é do tipo 2. Por isso, ela consegue conversar sem tanta dificuldade. E fala abertamente sobre o problema de saúde que enfrenta desde que nasceu. Uns dias assim que eu ficava lá no recreio, né? Na hora do recreio que eu pus mim correndo. Aí eu pensei, eu queria, né? Mas já que não pode, tem que se conformar, né? Mas só antes de levantar o braço para não dar uma mão já. A Ana Carolina chegou ao mundo junto com a Ana Gabriela. As gêmeas eram portadoras de AMI. Mas por consequência da doença, a Ana Gabriela morreu quando tinha 4 anos. A Carol seguiu e se tornou uma moça cheia de sonhos. E esses desejos são bem diferentes da maioria das crianças da mesma idade que a dela. É um sonho poder mexer a perna assim, um monte, o braço, que deu oito. Levantar. É. Poder mexer o pescoço. Para não perder ainda mais os poucos movimentos que tem, a Carol precisa tomar um remédio importado que se chama Spinsera e custa 365 mil reais cada dose. Ela precisa de seis por ano. Depois de muita luta, esse remédio está disponível pelo SUS. É uma burocracia para conseguir, mas a mãe acredita que em breve a Carol deve tomar a primeira dose. Não é a cura, mas vai retardar a doença, sabe? Não atrofiar, ficar sem movimento, né? E não doer também, porque eu sinto muita dor na perna. Mas outras ajudas são bem-vindas por aqui. A cadeira de rodas que a Carol usa precisa ser trocada urgentemente. Já está pequena para ela, bastante desgastada. Tem quatro anos de uso e uma nova custa em torno de dois mil reais. Uma outra ajuda é para a cama que ela está neste momento. Ela precisa de uma cama hospitalar. Essa é daquelas normal que a gente tem em casa mesmo de madeira. A família precisou fazer até uma adaptação com um pedaço de ferro aqui para que a cama ficasse numa altura maior e pegasse, pelo menos, até aqui no quadril da mãe, que é quem mais cuida da Carol. Uma nova, uma cama hospitalar nova, custa em torno de cinco mil reais. Ou seja, se juntar um pouquinho de cada, dá para a gente melhorar bastante a qualidade de vida dessa moça aqui. E ela vai ficar muito feliz. Sim, eu vou ficar muito feliz, se puder me ajudar. A Tereza tem um filho mais velho, que estava na escola, e o marido, que está desempregado. Eles sobrevivem praticamente com um salário mínimo. É o valor do auxílio doença que ela recebe. E aí a gente tem que pagar o plano de saúde, tem que comprar os medicamentos que ela toma, que ela tem asma, e tem que tomar essa dieta todos os dias, e tem fralda para comprar, com um salário mínimo, 900 reais. Mesmo assim, ela tenta não focar na dificuldade. Sempre em frente, acreditando que o amanhã virá cheio de coisas boas para viver. Só de perder os momentos que eu já tenho, eu fico feliz. Porque pelo menos eu faço alguma coisa, né?